MÚSICA Essa daqui é uma BMW R1200 E essa daqui galera Eu não me lembro o nome da moto não, velho Mas vai estar aí no título O nome da moto pra vocês, beleza? Aquela ali é a BMW e essa aqui é a Honda, velho Se eu... Isso, CB500X, velho Ainda bem que você me lembrou A Honda CB500X, beleza? As duas estão disponíveis pra download no GTA V Mods, velho E mano, os tops estão bem... Os mods estão bem feitos, velho. Olha o mod dessa moto aqui. Sério mesmo, o ronco dela já é massa. As duas foram feitas pelo mano Bigorna. Beleza? Então, passa lá no GTA 5 mods e baixa lá, ó. O mod tá bem feito. O símbolo ali. Eu acho que o símbolo aqui da BMW, acho que não tá nem escrito BMW, velho. Aqui na frente, ó. Acho que tá escrito EMW. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tá escrito EMW. Mas, é isso aí mano. A moto tá perfeitinha. Tá uma moto assim, que eu baixei ela rapidona, instalei ela rapidona. E deu super certo. É uma moto bem bonita, valeu a pena mesmo ter instalado ela. E aqui a Honda CB500X, beleza galera? Ela é uma moto que eu achei em si aqui no mod bem pequena. Mas, ó, vocês podem ver que o... O... O velocímetro dela ali é funcional, né? Então, mod bem feito, cara. Poucos mods tem um velocímetro assim, funcional, bonitinho e tal. E, também vocês podem ver, velho, que a moto ela é bonita pra caraca, velho. Olha só, sem nenhum bug de textura ou algum bug de qualidade nela aqui, ó. O mod bem feito do mano bigorna aí. Então, não se esqueça que a gente já trouxe vários mods do mano bigorna aí no canal, velho. Então, não esquece de ir lá no GTA 5 Mods pra achar a moto se você tiver curtido, demorou? Então é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou tá indo aqui com a BMW primeiro. Demorou? Uma moto bem massa mesmo. Curti bastante o ronco dela. Então é o seguinte, David. Ela não tá tunada aí, né? Demorou. Demorou. Então, as duas motos não estão tunadas. Demorou, rapaziada. As duas motos estão no zero, no zero, no zero. Tem nada modificado em nenhuma moto. Então, não esquece. Antes da gente começar, já vai deixando o like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e compartilhe, galera. Porque senão, vocês não vão receber as notificações do próximo vídeo, Top Gear, entre outros. Demorou? Então, só bora, mano, o David na contagem. 3, 2, 1 e bora, moleque. Sem pinar, hein? Sem pinar. Ó. Nossa senhora. O mano, o David ficou pra trás, velho. Caraca, moleque. Olha isso. Será que a CB... Será que a CB vai passar? Não passa, não passa. Caraca, moleque. Tomou um pau essa CB aí, hein. E olha o que eu acho. Eu tenho certeza que eu não tô com nenhuma modificação, velho. Eu não tô com nenhuma modificação nela. Então, vocês podem ver. Lembrando, rapaziada. Essas velocidades aqui são baseadas com a velocidade do jogo, demorou? Então, não quer dizer que na vida real a CB aí possa perder ou ganhar aí da BMW, demorou? Então, são algo... São coisas que são só no jogo, demorou? Não são algo que vai interferir na vida real, demorou? Então, faz o seguinte. Eu vou novamente com a BMW, David. Você coloca aí 75 de velocidade nessa moto aí, demorou? 75 de power boost, ok? Demorou? Tá colocado aí já? Então, vamos lá, hein. 1, 2, 3 e já! Ó, agora a CB saiu na frente. Vamos ver se ainda chega perto. Não chega nem perto, velho. É uma... É uma... Distância de velocidade, assim. É uma... Não tem nem comparação, velho. Não tem nem comparação. Com 75 de power boost, a CB vai longe. Vai longe, longe, longe. Ah, a BMW não chega nem perto. Chega nem perto. Demorou. Então, faz o seguinte, David. Agora, eu vou estar colocando aqui power boost 100 e você vai estar colocando de torque aí 10, demorou? Davidzão vai colocar 10. E se você não conhece o canal do David, vai estar aí na descrição. Vamos ajudar ele a bater 13 mil inscritos. Salta um só 100, demorou? E vamos lá, fortalece lá, comenta a hashtag, vim pelo Zeca no último vídeo dele. Que ele também faz vídeo de Top Gear, não é não, David? É isso aí. O cara faz vídeo de Top Gear também. Então, só bora, hein. Na contagem. Colocou aí? Já tá já. Já tá? Tô na contagem, hein. 1, 2, 3 e já. Vamos ver, vamos ver. Ó. Agora, ixi. A BMW foi embora. A Honda foi embora. Tá com torque aí, né? É aquilo, galera. O torque, ele é bom. Porque assim, você começa, você vai na arrancada. Entendeu? É, o, o, aqui no GTA, o que acontece? Com o torque e com o Power Boost, a moto, ela dá a arrancada, entendeu? Mas aí, com o torque, parece que a marcha dela vai mudando mais rápido. Ou fica travada uma mesma marcha. E, velho, a moto vai longe, vai longe. A outra não consegue nem chegar perto, velho. Então, agora, o David vai continuar com a mesma configuração dele, que é 75 de Power Boost e 15, né, de torque. Você colocou? 10, 10. 10, 10 de torque. Eu tô com 100 de Power Boost e vou tá colocando aqui, ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou colocar 5 de torque, beleza? Porque eu não, vou colocar 10 de torque, porque eu não sei como que a moto, como que a BM vai reagir a essas configurações que o David colocou pra utilizar na Honda, beleza? Então, vamos tá vendo aqui como que vai ser aí, demorou? Na contagem, hein? 1, 2, 3, go! Vambora. Ó, a Honda foi embora. A BM não chega, não chega. Dá 400 por hora aqui. A BM, dá pra ver a BM, mas não chega. A BM não chega nem perto, velho. Pegou 500 por hora aqui, mas não chega. Pegou 500, né? Eu acho que é aquilo que eu disse, rapaziada. É tudo velocidade do jogo, arrancado, isso tudo interfere aí no desempenho da moto durante o nosso Top Gear aqui, demorou? Então agora, galera, o que que a gente vai tá colocando? A mesma configuração, certo? Pra gente ver aí o que que vai dar. Coloca aí, David. 75 e 75 aqui, demorou? Isso. Powerbush, é. E aí, na volta, a gente coloca 10 de torque e tira o Powerbush, demorou? Então vai, hein? 1, 2, 3 e já! Ó. Acho que as duas motos, a BM passou, velho. Bem me passou. É, mesmo com o Powerbush, a BM... É, sem o Powerbush, a gente já sabe que a BM ganha. E com a mesma quantidade de Powerbush, também ela ganha. Então, sempre vai continuar assim, né? Não vai fazer muita diferença. Vamos tá verificando agora com o torque. Qual das duas motos tem o melhor desempenho pra finalizar. Vamos tá colocando aí 10 de torque, demorou? Colocou aí 10? É, desativa o Powerbush. É, desativa o Powerbush. Demorou? Colocou? Já. Então vamos lá, hein? Pra finalizar, galera, vamos ver aqui qual das duas motos tem o melhor desempenho no torque. Demorou? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Vamos ver. Já tô aqui a 80, 100, 200... É, parece que as duas vão... Ó, a BM vai passar. Tô a 200 e... Travou no 290 e a BM ainda passou. Aqui travou no 290 com o torque. E a BM, velho, ultrapassou sem medo. Sem medo mesmo. E é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, velho, não esquece de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo pra algum amigo, mano. E não esquece de passar no canal do David, mano. Que vai tá aí na descrição, que ajudou pra caramba. Se você não viu os Top Girls que tem lá no canal do David, passa lá também. Que ele faz uns carros maneiros aí. Teve um vídeo que eu gravei com ele. Que foi com os máquinas mortíferas do TJ, certo? São três tipos diferentes de máquinas mortíferas. O mesmo modelo, mas com configurações diferentes, beleza? Então, rapaziada, passa lá. Passa aí no canal de todo mundo da gangue também, se você quiser. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o like. E é óbvio, mano, compartilhar, demorou? Então é isso aí. Um forte abraço e fiquem com o vídeo aí, mostrando como que é o mod de cada motinha. É nóis! E aí 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 Baby, let's go She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro Baby, let's go Baby, let's go Baby, let's go